Olá pessoal, graças e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo e hoje eu quero trazer uma comparação entre a Bíblia de Estudo John Wesley e a Bíblia de Estudo Conselheira, ambas publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil. Além da editora, o que essa Bíblia tem em comum? O que essas Bíblias, as duas Bíblias, têm em comum? A tradução NAA. Todas as duas levam o texto Nova Almeida Atualizada. É um texto que particularmente eu gosto muito. É a tradução que eu mais tenho utilizado. Então eu quero fazer uma comparação mostrando para vocês que são duas Bíblias de Estudo na tradução NAA com um preço muito acessível. Vou deixar na descrição aí do vídeo o link, caso vocês queiram adquirir uma dessas duas Bíblias. E elas levam o texto NAA, já que a Bíblia de Estudo NAA é um pouco mais cara. Bom, se você não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue o nosso perfil no Instagram, arroba canal João Paulo Fonseca, e na descrição do vídeo vocês encontram os canais parceiros aqui do nosso canal. Então vamos deixar de conversa, vamos fazer aqui uma comparação. Bíblia de Estudo de John Wesley e Bíblia de Estudo Conselheira, ambas levam o texto NAA. Bom, como as duas Bíblias foram publicadas aí pela Sociedade Bíblica do Brasil, as folhas e a capa, elas possuem materiais semelhantes. Embora, a capa da Bíblia de Estudo de John Wesley, ela é um pouquinho mais trabalhada. No sentido, deixa eu colocar aqui a de John Wesley, deixa eu centralizá-la. A Bíblia de Estudo de John Wesley, a capa leva um brasão aqui no meio, um hot stamp dourado. A gente tem aqui algumas letras em baixo relevo, lateralmente também, lateralmente é só hot stamp. O material da capa é aquela capa com couro sintético, duas fitinhas de marcação de página. Então é um padrão da SBB. Já a Bíblia de Estudo Conselheira, ela tem uma capa um pouco diferente, uma parte preta e a outra parte verde. Ela repete na parte de trás. A gente tem aqui as letras num hot stamp prata, porém em baixo relevo. É uma capa muito bem trabalhada. A Bíblia de Estudo de John Wesley, vocês encontram na cor vermelha e na cor preta. A Bíblia de Estudo Conselheira, vocês encontram nessa cor verde e preta. Bom, com relação à diagramação, a Bíblia de Estudo de John Wesley, a folha é a mesma, tá? A folha das duas Bíblias, é o mesmo material. Mas a Bíblia de John Wesley, ela tem uma diagramação utilizando uma cor meio marrom, tá? O branco da página e as letras pretas. Então, olha só. Vocês percebem aqui que a diagramação é uma diagramação que utiliza essas três cores. Então, aqui a letra do capítulo na cor marrom, o subtítulo na cor marrom. E aí o restante, tradicionalmente, preto e branco. Aqui na bordinha, na pontinha da página, vocês percebem. Número do capítulo e o nome do livro. É um texto corrido, tá? Não é verso embaixo de verso. E o tamanho da letra, olha só. Tanto do texto bíblico, como da nota de rodapé, as notas de estudo. A letra é uma letra tamanho normal. Não é uma letra grande, mas também não é pequena. A mesma coisa as notas de rodapé. São letras um pouquinho menores, mas também é um tamanho normal. Bom, essa é a diagramação da página. Texto bíblico em duas colunas. A gente tem, abaixo do texto bíblico, aqui numa linha que está preenchida por uma cor também puxada por marrom, a gente tem algumas referências cruzadas. Abaixo, notas de rodapé, que são notas de estudo. São notas aí do próprio John Wesley, que eles colocaram aqui, fizeram uma organização e colocaram. Deixa eu ir aqui para o Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente não encontra tantas notas. Então, olha só, a gente tem aqui algumas boas notas de estudo. Algumas partes em negrito, que são versículos ou partes de versículos que é comentada. Lembrando que nós temos introduções a cada livro, são introduções pequenas. E ao longo do texto também vocês encontram alguns quadros, onde eles colocaram aqui a opinião de John Wesley com relação a alguns assuntos. Achei isso muito interessante. Antes do Antigo e do Novo Testamento, vocês encontram notas explicativas sobre o Novo Testamento do próprio John Wesley. Então, aqui no Novo Testamento. E no início lá do Antigo Testamento a gente encontra também, olha só, bastante informações aqui sobre o Antigo Testamento. Deixa eu abrir. Aqui nós já entramos no Antigo Testamento, notas explicativas sobre o Antigo Testamento por John Wesley. E aí nós adentramos no texto bíblico, sempre uma introdução a cada livro. Então, os recursos dessa Bíblia são esses. Notas de rodapé, vocês percebem que no Novo Testamento as notas não são... Aliás, no Antigo Testamento as notas não são tão exaustivas, mas tem notas de rodapé, olha só. Ela tem notas de rodapé. E lá no Novo Testamento as notas são mais exaustivas. É uma Bíblia geral, não é uma Bíblia que vai trabalhar um tema específico. Aqui nós temos o próprio John Wesley comentando os textos bíblicos dentro da sua visão. Ele vai trabalhar dentro da sua teologia, dentro da sua visão. Então, é uma Bíblia de cunho wesleyano. John Wesley não era pentecostal, como muitos têm falado. Embora a gente saiba que John Wesley trouxe um avivamento no seu tempo. E mais para frente nós tivemos vários movimentos, como foi o metodismo. A gente teve o movimento pentecostal anos depois, mas o John Wesley não era pentecostal. Embora ele era arminiano, mas ele não seguia uma linha pentecostal. Então, só para esclarecer para vocês, ele inicialmente era da Igreja Anglicana e mais para frente ele fundou o metodismo que deu origem à Igreja Metodista. Então, aqui está a Bíblia de John Wesley, texto NAA. Uma coisa que me chamou muita atenção na tradução NAA, além da retirada dos arcaísmos e a colocação das palavras de uma forma que ajuda na leitura pública. Quando é diálogo, quando é alguém falando... Deixa eu ver se eu chego aqui no Evangelho de Mateus. Eles começam o versículo com travessão. Eu acho isso muito legal. Então, aqui a Bíblia de Estudo de John Wesley traz a teologia, o pensamento e a visão de John Wesley. Uma Bíblia muito interessante. A Bíblia de Estudo Conselheira foi publicada pela SBB também há pouco tempo. Só para ressaltar, pessoal, a Bíblia de John Wesley foi lançada em 2020, ano passado. A Bíblia de Estudo Conselheira, essa formatação final com o Antigo e Novo Testamento. Deixa eu ver a data, ela é de 2019, tá bom? Então, um ano de diferença das duas. A Bíblia de Estudo Conselheira, ela trabalha na sua diagramação três cores. Verde, o preto das letras e o branco. É uma Bíblia muito interessante porque ela vai trabalhar a parte de aconselhamento. A parte de você estar lidando com algumas situações. Por isso que ela chama a Bíblia de Estudo Conselheira. Então, ela trabalha muito essa parte do aconselhamento, mas ela vai também trazer instruções para você estar discipulando as pessoas, para você estar cuidando das pessoas. de uma forma bíblica, porém, trabalhando o emocional, aquela parte terapêutica, para você estar instruindo a pessoa dentro da palavra. Com uma teologia muito centrada, uma teologia muito correta, e também com estudos muito interessantes. Vocês percebem que ela tem muitas notas de rodapé. Então, a gente tem texto bíblico em duas colunas, número do capítulo na cor verde, assim como o subtítulo, notas de rodapé abaixo, também em duas colunas, assim como o texto bíblico. Não é texto verso embaixo de verso, é texto corrido. Número do capítulo e do livro aqui lateralmente, na pontinha. E as notas de rodapé na cor verde. Gente, essa Bíblia tem muitas notas de rodapé. E ao longo do texto bíblico, vocês vão encontrar quadros trabalhando alguns temas, que são voltados para a parte de aconselhamento, para a parte terapêutica, para você estar instruindo e também trabalhando dentro de uma visão bíblica esses assuntos. Por exemplo, a formação da família. Olha só a quantidade de notas. Ela tem mais notas de rodapé que a Bíblia de John Wesley. Então, isso aí a gente já percebe. Olha só. José do Egito, Trabalho de Sofrimento. Olha o tamanho desse estudo. Ela tem muitos estudos. Aqui no início, deixa eu mostrar para vocês, tem um índice desses estudos. Olha só, índice de quadros. Então, olha só. A gente começa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete páginas. Olha a quantidade de quadros. E também, aqui tem um índice canônico dos quadros. São quadros que trabalham temas importantes dentro da parte de aconselhamento do cuidado. Ela traz introduções a cada livro também. Ela tem alguns mapas ao longo do texto. E aí, o texto bíblico é dentro desse padrão. É uma Bíblia que o diferencial dela é trazer estudos concernentes ao aconselhamento e o cuidado pastoral também. Então, olha só. Inimigos internos e externos. Aqui a gente tem um quadro explicativo. As notas de rodapé, elas trabalham também dessa forma, mas elas explicam o texto bíblico. Assim como a de John Wesley. Mas a de John Wesley está voltada mais para a linha de pensamento dele. Morte ou vida? Honra ou misericórdia? Um estudo aqui de Jonas 4. Então, uma Bíblia muito legal. Muito legal mesmo. Eu recomendo essa Bíblia. Foi a primeira Bíblia de estudo NA que eu comprei. Na época, eu comprei ela primeiro. Depois, a Bíblia de estudo NA. E, por fim, eu ganhei um presente do pastor Carlos, lá do Essência da Palavra. Eu ganhei a Bíblia de estudo de John Wesley. Então, olha só. É uma Bíblia muito interessante. Eu acho que na questão do aconselhamento, na questão de você estar lidando com o discipulado também, algumas questões difíceis, né? É uma Bíblia que vai te auxiliar muito. Porque ela traz muitos estudos e muitas notas de estudo que explicam o texto. Duas fitinhas de marcação de página. Como vocês já perceberam, uma preta e outra verde. E aí ela vai trabalhando dessa forma que eu mostrei para vocês. Essas duas Bíblias, além desses recursos no texto, se a gente for para o final, deixa eu mostrar aqui na Bíblia de John Wesley. Ao final do texto bíblico, a gente tem alguns recursos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui a gente finaliza Apocalipse 22. Deixa eu só colocar a minha Bíblia. Isso, agora ficou mais fácil. Apocalipse 22. A gente tem aqui um quadro. E a gente tem os auxílios no final da Bíblia de John Wesley. Tem uma concordância bíblica da tradução NA. Uma concordância bem completa. E ela tem aqui no final uma lista. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lista de janelas. Que são aqueles recursos que nós encontramos ao longo do texto. Onde nós vemos pequenas janelas. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Pequenas janelas com a linha de pensamento do John Wesley. Por exemplo, 2 Timóteo 3,16. Uma linha de pensamento de John Wesley com relação à Bíblia. Então, aqui a gente tem um índice de tudo isso. E tem temas teológicos. Por exemplo, graça universal. Eleição, justificação. Novo nascimento, nova criação. Pecado, perfeição cristã. Então, a gente encontra também temas teológicos importantíssimos nessa Bíblia. Também a gente vai encontrar ao final um índice dos sermões de John Wesley. Mas essa Bíblia não tem os sermões de John Wesley. Mas aqui vocês encontram um site que vocês podem entrar lá e vai ter acesso a todos os sermões de John Wesley. São muitos. São mais de 150 sermões. A gente tem índices de assuntos. Que vai facilitar você para procurar algum tema na Bíblia. E aí nós encerramos o conteúdo da Bíblia de John Wesley. A Bíblia de Estudo conselheira ao final do texto bíblico. Deixa eu chamar a atenção para uma característica. Olha só. Nós chegamos aqui ao final, Apocalipse 3. Olha só. A gente tem aqui mais um quadro. É uma Bíblia também um pouco teológica. Ela não vai focar só na parte terapêutica. Ela foca na parte terapêutica, claro, usando uma teologia correta para estar trabalhando esses temas. Então aqui é Apocalipse 18, 19 e 20. E encerramos o conteúdo do texto bíblico. Ela não tem concordância bíblica. E também não tem referências cruzadas. Mas ao final você tem aquela pesquisa por assuntos. Que a Bíblia de John Wesley também tem. No final temos aqui um agradecimento. E aí nós encerramos o conteúdo desta Bíblia. Então vocês percebem que cada uma vai trabalhar numa visão um pouco diferente. A Bíblia de Estudo conselheira, além dessa parte de acolhimento, reflexão, aconselhamento, discipulado, ela vai trazer a dinâmica da graça, como é a graça de Deus se manifestando a nós. E aí nós trabalhamos toda essa parte terapêutica, vamos dizer assim, respaldada na Bíblia, usando uma teologia correta. A Bíblia de Estudo de John Wesley é uma Bíblia que trabalha dentro da visão de John Wesley, que foi o pai do metodismo. Então é uma Bíblia muito interessante também. Então são Bíblias distintas. Particularmente eu vejo a Bíblia de Estudo conselheira mais completa. Mais completa porque ela aborda muitos assuntos. Mas a teologia de John Wesley é muito interessante e é uma Bíblia extremamente importante para a gente entender o pensamento Wesleyano concernente a palavra de Deus. Tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu like. E também se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí que isso é muito importante. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo. Se Deus assenta.